Fala galera, mais um vídeo do canal Playhard que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, e galera mais um vídeo aí hoje de Clash Royale, já acabaram aí os sneak peeks, nem sei se na hora que eu tiver postando esse vídeo já vai ter saído atualização ou não, mas eu vou aproveitar aqui, é lógico, que eu tenho esse aplicativo aí de desenvolvedor do Clash Royale, então eu chamei aí o meu amigo Nery, conhecido aí de todo mundo, pra fazer um vídeo comigo utilizando aí um baralho com todas as cartas novas que vão ser lançadas na atualização e também aí com o feitiço de espelho e a carta também de coletor de elixir. Beleza galera, começando aí a batalha, vamos ver como que foi, vamos ver que cartas aí foram utilizadas, cartas lendárias, épicas, comuns, que foram lançadas aí, que vão ser lançadas, não sei na verdade, na atualização, eu contra o Nery, uma batalha amigável e a gente tava no mesmo clã, todo mundo aí já jogou a fornalha, ele já mandou um emote aí de cara com raiva, vamos ver como é que vai dar essa batalha aí, por enquanto só fornalha no campo de batalha, o Nery usa um espelho pra colocar outra fornalha e eu já quero testar logo essa doideira mano, eu já quero botar logo o Spark pra ver como ele funciona, tá indo ali uns espíritos de fogo que foram invocados pela minha fornalha, meu Spark tá carregado já pra dar um tiro, vamos ver aonde que ele atira, ele atirou num espírito de fogo e aí o Nery colocou outro Spark e conseguiu matar o meu Spark, porque ele jogou o espírito de fogo pra distrair a minha carta, eu coloquei outro Spark já também, senão não tem jeito, eu coloquei uns guardas também que aguentaram o primeiro tiro do Spark e do Nery e depois no segundo tiro, lógico que eles morreram, ele jogou um mineiro na frente do meu Spark, conseguiu defender o tiro dele e o Spark dele ainda tá vivo, metendo o tiro nas minhas tropas, não importa o que eu coloque, finalmente consegui destruir aí o Spark dele com os espíritos de fogo, por enquanto eu dei um pouco de dano na torre dele, agora tem 5 espíritos de fogo, aliás 4, tem 4 espíritos de fogo vindo pra cima da minha torre, eles tiveram que bater ali, infelizmente não tinha nada pra eu fazer, coloquei um coletor de elixir ali pra dar uma melhorada na minha frequência de elixir, e ele colocou também do lado dele e vamos ver o que vai rolar agora. Outro coletor de elixir com feitiço e espelho coloquei aqui na minha arena e vamos ver, tô só planejando aqui, o que eu queria mesmo é colocar mais de um Spark junto, mas aí o Nery viu que eu tava preparando alguma coisa e colocou do lado dele outro feitiço aí, aliás outro coletor, tô viajando aqui nesse troço, botei uma fornalha aqui do meu lado, ele tem uma fornalha do lado dele, coloquei meu primeiro Spark e ele vai indo lentamente pra cima da arena ali do Nery. O Nery colocou o Spark do lado dele e eu tenho aqui já um espírito de fogo pra tentar pegar o tiro daquele Spark dele ali, vamos ver o que que acontece, coloquei um Lava Round pra ir por cima, tentando distrair um pouco das tropas dele, etc. Vamos ver o que que vai acontecer, os meus guardas conseguiram defender o primeiro tiro do Spark dele, então o meu Spark conseguiu destruir dois que ele tinha colocado ao mesmo tempo, tem dano em área e é um dano muito grande em área, e meu parceiro, se liga o que eu consegui fazer nesse momento, eu tava ganhando muito elixir com o coletor de elixir, já tinha ido pro minuto final da batalha, então eu consegui colocar três Sparks, um já morreu, mas dois tão vivos ainda, ele acabou de colocar o dele, mas o meu já tava com o tiro carregado, e aí eles vão chegar ali perto da torre dele, e não tem muita coisa que ele possa fazer, porque os dois atirando ao mesmo tempo, parceiro, é um dano muito grande, e dessa vez aí a vitória foi minha. Galera, segunda batalha, vamos ver aí, é o mesmo baralho, utilizamos aí o mesmo baralho novamente, e vamos ver aí uma segunda batalha com essas cartas, começando aí de leve, vamos ver o que que acontece. Primeira carta utilizada pelo Nery foi a Fornalha, já coloquei um Lava Round aqui pra ir pra cima daquela torre, pra distrair esses Espíritos de Fogo que são invocados pela Fornalha, coloquei uns Espíritos de Fogo meu ali também, pra dar um pouco de dano na Fornalha que tava na frente da torre dele, o Lava Round você pode ver ali que ele aguenta bastante dano, o Nery colocou um Mineiro aqui do lado aqui do meu coletor de Elixir, pra tentar destruir ele e ganhar vantagem aí sobre a produção de Elixir, mas eu coloquei os Guardas que mataram o Mineiro muito fácil, já tem dois Guardas meus que perderam escudo pra uns Espíritos de Fogo, e outros Espíritos de Fogo mataram eles. Coloquei um Mineiro lá em cima pra destruir aquela Fornalha dele, e também pra dar um pouco de dano na torre dele, mas não consegui ser muito feliz aí pra dar dano na torre dele. E eu vi que tinha essa Spark vindo pra cima da minha Arena, então eu coloquei obviamente um Spark também, coloquei uns Espíritos de Fogo ali, os Guardas distraíram aí o primeiro tiro da minha Spark, e depois no segundo tiro, felizmente, eu consegui destruir a dele, foi mais rápido aí dessa vez a minha Spark, coloquei uns Guardas, vamos ver se eles vão ter sucesso ali com os escudos dele, consegui colocar um Mineiro junto com a Spark batendo na torre dele, então eu achei que eu ia levar essa torre por muito pouco, se liga no tanto de vida que a torre dele ficou, eu tinha certeza que eu ia conseguir levar essa torre, e eu acho que se eu levasse essa torre agora, eu ia aguentar segurar aí até o final da batalha, mas infelizmente aí, não consegui destruir essa torre na hora que eu teria que ter destruído, e vocês vão ver qual que foi o resultado disso em breve. Faltando um minuto pra acabar a batalha, o Nery coloca uma Fornalha, tá vindo uns Espíritos de Fogo agora pra cima da minha torre, pra cima da minha arena, coloquei um Spark e um Lava Round, e ele colocou um Spark do lado de lá, eu coloquei esse Lava Round porque eu achei que como a torre dele tava com tão pouca vida, o Lava Round podia chegar lá, dar um pouco de dano, e talvez eu destruiria aquela torre dele, e ele colocou ali o Spark dele, tá com a vida cheia ainda, e meteu um monte de tiro em um monte de tropa que eu coloquei, e aí parceiro, eu vi que ele botou dois Sparks junto, eu já pensei assim, é, eu acho agora que eu tô sentindo aquele cheiro desagradável aqui, na minha arena do Clash Royale, tô tentando colocar umas tropas aí pra distrair os Sparks dele, consegui deixar os Sparks dele com muito pouca vida, ele colocou um Mineiro pra distrair a minha torre, ele foi bem aí nessa jogada dele, e aí ele conseguiu derrubar a minha torre, vocês podem ver aí que por 83 de vida, eu não derrubo a torre dele, e a gente vai aí pra morte súbita, e galera, nessa batalha aí ele levou a melhor. E é isso aí galera, esse foi o vídeo aí, utilizando todas as novas cartas do Clash Royale no mesmo baralho, não sei se essa combinação de carta vai ser aí uma combinação boa, pra quando vem a atualização, provavelmente não, provavelmente eles vão misturar as novas cartas, com cartas já existentes no jogo, mas comenta aí o que você achou, eu achei muito top fazer isso, essa brincadeira aí, com esse aplicativo especial, que a Supercell disponibiliza pra alguns youtubers brasileiros, like no vídeo se curtiu, tamo junto sempre galera, canal PlayHard, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!